Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Cubot P20. Então, bora para o vídeo. O P20 é fabricado pela Cubot e roda Android 8.0. Vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Ele possui uma tela de 6.18 polegadas, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção não foi anunciado nenhum tipo e o PPI é 403. Ele possui um processador MT6750T fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 1.5, 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860 MP2. Nas suas câmeras, ele possui a sua traseira fabricada pela Samsung e a frontal pela Galaxy Core. Traseira de 16 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal de 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e a lagar em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz, memória interna 64 GB expansível até 128. Em sua conectividade, ele possui um sistema de baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão SD. O Bluetooth é 4.0, Wi-Fi é ABGN em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro e o biométrico. Sua bateria possui 4.000 mAh fabricada pela Cubot com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em alumínio e policarbonato, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 167 gramas. Seu valor está ali na casa dos 500 reais nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós. Sem dúvida nenhuma, o primeiro pró, seu custo-benefício é um celular, digamos, elegante, diferente, possui o Note, que é uma característica de celulares bons, digamos, com um preço acessível, 500 reais. Sua bateria de 4.000 mAh junto com o MT6750T, que é um processador que consome pouquíssima bateria, não é um processador ruim, ele consegue sim rodar no dia a dia, abrir jogos, abrir aplicativos, vários aplicativos ao mesmo tempo. É um processador que não deixa a desejar e é econômico. Eu gosto muito dessa combinação de MT6750T com 4.000 mAh de bateria, costuma durar muito. E logo em seguida, seu próprio processador, o Próximo Pro, é um processador forte, dá conta de rodar as coisas do dia a dia e dá conta de rodar jogos também. Ainda mais que esse modelo tem 4 GB de RAM e esse combo 4 GB de RAM com MT6750T é perfeito para rodar o Android durante o dia a dia, sem que ele comece a teravar. Outro detalhe interessante de ressaltar, sua câmera traseira, é uma Samsung S5K3P3, caso você queira procurar aí no Google. É um ótimo sensor, tem ali boas imagens para essa faixa de preço, eu fiquei impressionado de vir com essa Samsung. Vai te garantir boas fotos e filmagens com muito detalhe. E se eu digo contra, mas que a Cubot meio que já resolve é que ele não tem proteção na tela, se isso é muito importante para você, aviso que ele não tem proteção na tela, pelo menos não divulgar, mas dificilmente a marca não divulgaria uma proteção Gorilla Glass ou Drag Trail. Mas o smartphone acompanha a capinha de proteção dentro da embalagem, então já diminuiu o risco de quebrar a tela numa possível queda. Mas responde aí, você compraria o Cubot P20? Responde aí no card ou nos comentários e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então foi isso, se você curtiu o preview do Cubot P20, deixe aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.